Música Missa no túmulo de São Pedro marca o segundo dia da visita a Adlina. Considerando um dos pontos altos da visita a Adlina Apostlorum, na manhã desta terça-feira, dia 18, os bispos dos regionais Leste 2 e Leste 3 celebraram a Santa Missa na Basílica Patriarcal de São Pedro, em Roma, com a celebração presidida por Dom José Carlos Souza Campos, bispo de Divinópolis, junto ao altar do túmulo do apóstolo. Os sucessores de Pedro renovaram a profissão de fé e fizeram preces por suas comunidades no Brasil. Os bispos de Minas Gerais, logo após a celebração eucarística, foram realizada a visita ao dicastério para os bispos e foram recebidos pelo cardeal Marco Elé Tessas. Durante o encontro que contou com a relatoria de Dom Giovanni Luiz da Silva e a apresentação de Dom Luiz Fernando Lisboa, os bispos destacaram os desafios pastorais e a valorização e diálogos com as culturas e sociedades pluralista mineira e capixaba. No dicastério para a doutrina da fé, o relator Dom Lauro Sérgio Virciane Barbosa apresentou o relatório com Dom Paulo Bous da Boa, ressaltando o contexto cheio de esperança para a caminhada eclesial com o processo sinodal destacado pelo Papa Francisco. Na sequência, foi a vez do dicastério para o Instituto de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, que teve a relatoria de Dom Luiz Fernando Lisboa e a apresentação de Dom Dário Campos. Os bispos foram recebidos pelo cardeal brasileiro João Brás de Aviz, que reconheceu a importante presença das ordens e congregações religiosas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Na oportunidade, também foram discutidos os desafios pastorais da vida consagrada, que também envolve os institutos seculares e sociedades de vida apostólicas, as comunidades monásticas e as virgens consagradas. No período da tarde, dividido em dois grupos, os bispos estiveram no dicastério para as causas dos santos, com a relatoria de Dom Otacílio Ferreira de Lacerda e a apresentação de Dom Paulo Bous da Albor. Na Secretaria-Geral do Sínodo, Dom Darcy José Nicioli apresentou o relatório que contou com a apresentação de Dom José Carlos de Souza Campos. A Secretaria-Geral do Sínodo